Meu nome é André Farias de Moura, eu sou professor associado do Departamento de Química da UFSCar no Campus São Carlos. Minha linha de pesquisa é em Química Teórica Computacional e na área de Química, em princípio, eu poderia trabalhar com todos os problemas de estrutura e de dinâmica das moléculas, das substâncias. Mas aqui no nosso laboratório nós gostamos de trabalhar principalmente com materiais funcionais. Esses materiais, eles são pesquisados experimentalmente por grupos que colaboram conosco já há vários anos, tanto aqui no Departamento de Química da UFSCar, como em universidades nos Estados Unidos, França, China, em outros lugares do mundo. E esses materiais, a gente fala que eles são funcionais porque eles têm algumas propriedades que tornam eles úteis para produzir novas tecnologias, que varia desde encontrarmos novos fármacos para doenças em geral, até encontrarmos materiais que podem produzir eletricidade, acelerar reações químicas, etc. O que nós fazemos é a parte computacional. Nós fazemos modelos de computador, como esse que nós vemos aqui atrás que está rodando, que são realistas, eles são muito fiéis à realidade do que o nosso colaborador experimental está vendo no laboratório. Ele vê a propriedade, mas nós precisamos, para avançar mais rápido a ciência, a tecnologia, nós precisamos entender por que aquilo funciona. Senão fica tentativa e erro, fica um empirismo que às vezes dá certo, às vezes não. Então o nosso trabalho aqui é um trabalho bastante importante de entender por que aquela propriedade existe, por que aquele material funciona da forma que funciona. Quando nós compreendemos isso, tanto a parte experimental como a parte teórica, ela avança mais rápido. Esse avançar mais rápido, ele é importante para a sociedade, inclusive porque isso barateia. É mais barato fazer ciência dessa maneira. Se as pessoas trabalham juntas e juntam suas competências da maneira como nós estamos fazendo aqui, nós investimos muito menos dinheiro para chegar nas mesmas tecnologias, nos mesmos avanços científicos e tecnológicos. Então esses materiais, só para exemplificar um pouco mais, nós trabalhamos principalmente com as nanostruturas. nanopartícula, nanofio, essas estruturas, elas têm tamanhos da ordem de nanometro, é um bilionésimo de um metro o tamanho dessas estruturas. E boa parte dessa funcionalidade vem desse tamanho. E isso é, o nosso principal foco é entender isso, é entender como que esse tamanho produz essas propriedades, como nós podemos aprender a controlar isso. Então o nosso trabalho, ele é voltado basicamente para esses materiais que podem ser nanopartículas de metais, de cerâmicas, polímeros, vidros e combinações de todos eles. Então é um trabalho bastante interessante, ele começou já, desde que eu fui contratado, o foco sempre foi esse, eu fui contratado para fazer esse tipo de colaboração teórica e experimental aqui no departamento de química e é o nosso foco até hoje. E está dando muito certo, estamos conseguindo atuar em muitas áreas diferentes, com propriedades, como eu falei, que variam desde coisas que serão aplicadas como fármacos, como remédios, em agricultura, até produção de eletricidade, catalisadores, etc.